Oi gente, voltei. Vou fazer um sorvete delicioso de flocos que é tudo de bom. Coloquei aqui uma caixinha de creme de leite bem gelada, 250 ml de leite bem gelado, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas bem gelado e uma colher de sopa de emulsificante. Agora eu vou bater bem. Olha só gente, agora eu vou aumentar aqui a velocidade, vou aumentando aos poucos até dobrar de tamanho. Olha só como dobrou de tamanho. Agora eu vou acrescentar aqui pedacinhos de chocolate. Vou misturar bem. Prontinho, agora eu vou colocar aqui na bacia, ele rende bastante mesmo, fica uma delícia esse sorvete. Para finalizar, vou colocar aqui pedacinho de chocolate, vou levar no congelador de um dia para o outro e já volto com ele prontinho. Olha só gente, já ficou prontinho. Vou pegar aqui para vocês verem a delícia que fica. Vou colocar aqui. Olha isso gente, que cremosidade que fica, olha só. Hummm, gente, fica delicioso, tudo de bom. Pode fazer, que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.